Eu ia começar falando, olha esse vestido que lindo, mas tô com um conjunto que dá mole, não é um vestido, gente, apesar de parecer. Olha que coisa perfeita que tá esse conjunto. Ele é 100% viscose. 100% viscose, fui confirmar agora, me deu uma dúvida. 100% viscose, mas a viscose dele é toda trabalhadinha, se a Bia puder chegar mais pertinho pra mostrar os detalhes pra vocês. Então, é uma viscose toda trabalhada, com essa saia que tá com um movimento muito lindo. A cintura dela é assim, e atrás ela tem um elástico, a blusa também tem um elástico aqui, é um cropped, na verdade, né? E a regulagem é por aqui, tá? Então, a gente consegue deixar aqui a cava bem certinho no lugar, ó. E apaixonada por esse conjunto, as três cores estão lindas, vou fotografar agora pra vocês.